E ontem de manhã, domingo, a pequena Vitória não esperou chegar no hospital. Coloca aqui na tela aqui, por favor. Tá aqui, ó, a mãe, a Poliana, já com a Vitória no colo, os militares do corpo de bombeiro do quinto grupamento que fizeram o parto. De acordo com as informações, né, a mãe começou a ter contração, ligou no 193 pedindo por socorro pra ajudar a levar ela até o hospital. Então, foi encaminhado e na rua Egídio Tomé, a Vitória não quis saber para o carro que eu vou nascer. Nasceu e os militares do corpo de bombeiro fizeram aí, terminaram de fazer o parto, os militares do quinto grupamento, digo, do corpo de bombeiro. Então, saúde, que Deus abençoe a Vitória e a minha gratidão aos militares. O sargento Alessandro, o cabo Douglas Silva e também o soldado João Vitor. Inclusive, a gente tá entrando em contato, já com a Poliana, pra gente fazer uma matéria. E amanhã, aqui no TVC, você vai acompanhar a reportagem que nós iremos produzir aí. Olha ela aqui, ó, ó que coisa mais gostosa aqui, ó. Gente do céu! Deus te abençoe, tá Vitória? Muita saúde mesmo!